Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biosegurança e ergonomia e vamos falar sobre o gerenciamento de resíduos em serviço da saúde, em serviços de saúde, que nada mais é do que um conjunto de procedimentos de gestão, planejamento, que estão realizados com as normativas do nosso país, ou seja, com a legislação brasileira. Então todo resíduo que se tem em um serviço de saúde, esse gerenciamento desde o seu início ao fim tem o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados o encaminhamento seguro de forma eficiente que visa a proteção de todos, desde os trabalhadores, desde as pessoas que estão em volta, até mesmo do meio ambiente. Então o gerenciamento de resíduos são normas, são técnicas para que seja transportado um resíduo na sua produção até a sua disposição final de forma segura e amparado pela legislação brasileira. E o manejo dos resíduos e serviços de saúde é entendido como uma ação de gerenciá-los em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde sua geração até disposição final. Ou seja, todos os resíduos então passam por etapas específicas que pertencem a um ambiente onde ele é produzido, onde ele é gerado, até etapas que não pertencem ao estabelecimento propriamente dito, mas faz parte de todo o encaminhamento até a disposição final. E a literatura mostra as etapas que devem ser seguidas com extrema cautela, extremo cuidado e com rigidez legal para que esse resíduo não coloque em risco a segurança do trabalhador, a segurança das pessoas que estão em volta e do meio ambiente. Vamos falar então sobre a segregação, que consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as suas características físicas, biológicas, características químicas e os riscos envolvidos. Então nós temos as classes onde são segregados esses resíduos, que mais para frente eu vou mostrar uma imagem para vocês, ok? O acondicionamento, ele consiste no embalo dos resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos, que resistam ações, por exemplo, de ruptura, né, de rasgos, e a capacidade dos recipientes de acondicionamento devem ser compatíveis com a geração de ar de cada tipo de resíduo. Então, por exemplo, os resíduos sólidos, eles devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente, né, os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos, estanques, com tampa rosqueada, com vedação, então existe toda uma cautela em virtude, né, da especificidade do resíduo em seu acondicionamento. A identificação nada mais é do que um conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos contido naqueles sacos, naqueles recipientes, fornecendo uma informação precisa e correta para o manejo desses resíduos de serviço de saúde. O transporte interno, ele está relacionado, né, com o transporte dos pontos de geração até o local destinado ao armazenamento temporário, ou armazenamento externo, né, com a finalidade de apresentação para coleta. Então, ele é a etapa anterior ao seu transporte externo, digamos dessa forma, ok? E o transporte interno de resíduos, ele deve ser realizado atendendo o roteiro previamente definido, tem horário específico, ele não pode ser um horário que seja coincidente com a distribuição, por exemplo, de roupas, de alimentos, de medicamentos, quando se pensa no hospital, né, períodos de visita ou maior fluxo de pessoas que estão circulando, ou até mesmo de atividades laborais. Então, deve ser feito separadamente, de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos, né. Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada, o próprio corpo de equipamento, cantos e bordas arredondadas. Então, existe toda uma precaução para identificação contendo o símbolo correspondente ao risco de resíduo nele contido, certo? O armazenamento temporário, ele está relacionado com a guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos que já foram naquelas etapas, naquelas etapas de acondicionamento. Em local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para a coleta. Então, os resíduos de fácil putrefação, ou seja, que apodessem, que causam mau cheiro, que podem, por exemplo, trazer outros pequenos animais em volta, que venham a ser coletados por um período superior a 24 horas, né. Então, isso é uma normativa, não podem ficar mais de 24 horas, devem ser conservados, por exemplo, com baixas temperaturas e, quando não for possível, então, tem que, né, ser submetido a um outro método de conservação, ok? Bom, o tratamento, pessoal, ele consiste na aplicação de método, técnica, um processo que modifica as características dos riscos inerentes aos resíduos, né. Então, o tratamento, ele pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento e as condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local de tratamento, né, para evitar que alguma situação possa botar em risco contaminação, principalmente, bom? Bom, e aí nós temos outra etapa relacionada ao gerenciamento de resíduos, que se chama armazenamento externo. O armazenamento externo, né, é a guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa em ambiente exclusivo e com fácil acesso para os veículos coletores. Então, o armazenamento externo já está relacionado com a parte extra, né, ambiente. Então, existe toda uma parte interna e este armazenamento externo é um local específico, fácil acesso, mantido exclusivo para que seja feita, então, a coleta e transporte externo, que é a remoção dos resíduos, né, até a unidade de tratamento ou disposição final, dependendo aí da localidade, utilizando-se técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento, ou seja, tudo que foi feito na parte intra mantém-se em sua integridade, né, utilizando dessas técnicas para preservação da integridade dos trabalhadores, da população do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. Então, nós temos também aí, né, toda a legislação municipal, estadual e nacional atuando neste sentido, certo? E, por fim, então, após todas essas etapas, nós temos a disposição final. Essa disposição final consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparados para recebê-los, obviamente, né, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação e com licenciamento ambiental de acordo com a legislação, né. Então, existe toda uma questão de licenças, de ordem, de capacitação de profissionais para fazer esse tipo de trabalho respeito à legislação brasileira e respeito à ética em relação à biossegurança, para que todas essas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove etapas sejam cumpridas com segurança, ou seja, com biossegurança. E falando das classes, então, pessoal, eu trouxe uma imagem para vocês para falar sobre as classes, né. O gerenciamento de resíduos é dividido em cinco classes, A, B, C, D, E, cinco classes. Cada classe tem, né, um acondicionamento, tem um gerenciamento a ser feito de forma específica. Classe A são resíduos potencialmente infectantes. A classe B são os resíduos químicos. A classe C são os resíduos radioativos. Classe D são os resíduos comuns. Classe E são os resíduos perfrocortantes. Então, vocês podem ver na imagem, né, que todos esses resíduos, né, eles devem ser descartados aí em coletores totalmente diferentes um do outro, né, que recebem a especificidade desses resíduos. E isso deve ser perfeitamente respeitado desde sua segregação, desde seu processo inicial intraambiente até o seu processo extraambiente chegando na disposição final, tá ok? E, claro, dentro desses resíduos nós temos os exemplos, né, e ainda algumas dessas classes têm ainda as suas subdivisões. Certo, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.